oi 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 chula martins eu não sei o que aconteceu não gente vídeos ao vivo mais relevantes por essa boa é essa o que que foi fechou sozinho cês viram nem trisquei o negócio aí fechou 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 como a hora ele fecha sozinho deu uma hora que a gente tá conversando tu é louco faz a ponte da viúma com o jordan fácil é só de se organizar direitinho o filho lerdinho eu sou ler não demônio sai fora então fica record de uma hora 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 de hora e uma hora de lá Gostei do projeto que vocês lançaram no final de semana Que projeto? Ah, o Giannaps Cara, ficou top Genesis Office é muito top Sai fora Shirt, vou mostrar Vou mostrar porque ele não tá rasgado Vou fazer isso não Falar nisso, hoje eu fui fazer um negócio lá com a menina lá Não tem base não, como é que dá quando ficar uma hora deitado fazendo treino? Deus me livre Acho que é por isso que eu tô todo dolorido Nas coxas É Photoshop Assista Dark É massa? Top Gostou da live? Não é miserável Zebrinha O pai não já chega aqui com os aflex Agência subindo Travou Gente, eu tô fazendo nada demais Tu é doido Tô mostrando um short Deu certo? Tá tarde pra fazer Tá tarde pra fazer irrá Olha o Caruso Cadê o Caruso? Mundo, Breno e Paulo Não sei ainda não Caruso tá aí? Cadê Caruso? Cadê Caruso? Fala Caruso Bora papai O Caruso dá um salve Monstro O que que tem o isqueiro? Não vou botar o outro lado na lente não Eu não gosto de lente Não gosto Não gosto Meu olho Mostrar meu olho Como é que dou com de abrir o olho aqui, moço? Tcharam Não vou fazer lente não Sem só que você fique vermelho Vocês não viram o vídeo que eu mostrei da Paula? Ela tem Ela tem umas gordurinhas, gente É difícil de achar Mas muito difícil Sim, mas sim Põe difícil tem isso Mas tem Peraí, não só você fica vermelho Fica mesmo, cara Tem base? Foda Foda, cara Foda ser branqueiro Foda, eu dei Não dou conta Fica morenha, gente Como é que faz? Save, Mari Uhum Deus tá vendo Gente, eu acho que eu já vou Porque eu tenho que responder Twitter Instagram Os directs De ambos os Aplicativos O que que o Carlos tá falando aí? Cadê o Carlos que não apareceu? A Paulinha tá seca Eita Eita Foda Foda Então É o genética do cão que essa menina tem Oh, relicário Breno Eba Ô, gente Pois é Mas eu vou Menchon no Twitter Eu imploro O que que é Menchon? Meu Deus A loirão A loirão não tá na live Ela nem quis me ver na live Ai, ai Como é difícil essa vida Eu vou encontrar a Paul dia 25 Vou ver Vou ver lá, gente Eu vou Vou ver os videozinhos da Loirão Eu quero agradecer Ai, gente Vou aproveitar aqui Que tá boa a internet de novo Quero dar um beijão pra vocês Obrigado demais Por ver a presença aqui na live Vou tentar fazer mais vezes É Vou tentar fazer uma vez por semana Tá bom? Tá pouco Que É bom a gente fazer na segunda Eu vou Eu vou fazer na segunda Porque a gente conta do final de semana O que que vocês acham? Né E às vezes a gente faz um na Na quinta Porque aí Eu conto o que eu vou fazer No final de semana Então na segunda A gente conta O que eu fiz no final de semana A gente fala sobre E na quinta A gente fala A gente faz uma live Falando do que eu vou fazer No final de semana O que que vocês acham? Aí é top Então top Amanhã tem eu na Rádio Confia E tamo junto, gente Quero agradecer imensamente Ter todos vocês presentes Muito obrigado Sem vocês Nada tem graça É Gostei de fazer live Hoje foi de boa, né? Gostei E eu vou lá Pros outros aplicativos Que eu ainda quero assistir um pouquinho De seriado Beleza, gente? Então muito obrigado Quero agradecer a todos Beijão pra todo mundo Que tá presente Um abraço pra todos os homens Um beijo pra todas as mulheres E um beijo especial Para ela Nada mais Nada menos Que Paula Jamorim Beijão, gente Pode entrar na live? Tá? Não, moço Eu não acho Ai, meu pai Não Oi, Lourão Tava indo embora, Lourão Agora eu fico Não vou sair mais Lourão Entra aí Na live Então Cadê? Quer ver a carinha de lá De novo Hoje Paulo Breno Mari Paula Ihuuu Paula Chegou Paula de novo Oi, Lourão Oi, Lourão Chegou 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 Clica no nome Pra quê? Salva a live Cadê? Aqui Tá me ouvindo? Não tá ouvindo nada? Eu também não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? O povo tá ouvindo. Será que o povo tá ouvindo? Eu vou cozinhar agora. Não adianta ficar falando nada. Ah, vocês não estão ouvindo o Breno. Sempre o do Breno fica ruim. Sempre. A internet do Breno é pior do que a minha. Gente, tá sem áudio. É o Breno, né, gente? Vocês estão ouvindo. Ó, cheguei em casa. Já tirei meu sapato. A carinha do Breno. Fofura. Não aguento. Nem tá me ouvindo. Normal, né? O que acontece com o seu celular, Breno? O meu também parou? Agora eu vou cozinhar, gente. Acabei de chegar. Hoje eu mantive o foco na dieta. Agora eu vou cozinhar. Ó, o resto da minha salada. É, ó. Só virar. Não consegue desligar O Breno também não consegue desligar a live Desliga